Portarias do Detran Gaúcho podem baixar ainda mais o custo da carteira de habilitação e abrir novos centros de formação de condutores. A redução de 14% já foi anunciada para iniciar em setembro, depois de resolução do CONTRAN que mudou regras nacionais. Agora serão 20 e não mais 25 horas de aulas práticas obrigatórias. Além disso, o uso de simulador passa a ser facultativo. Com isso, a CNH Gaúcha passa dos atuais R$ 2.270,76 para R$ 1.954,91. A novidade regional é que esse valor deixa de ser fixo para ser o teto máximo cobrado. Ou seja, o Detran flexibilizou a tabela para estimular a concorrência através de promoções pelos CFCs. O que é hoje tabelado fica agora liberado para que a concorrência possa puxar o preço para baixo, limitando o teto, que é o valor atual. A outra alteração já em figura é nos critérios populacionais para a instalação de novos CFCs no Rio Grande do Sul. Antes, o credenciamento partia de 45 mil habitantes no município. Agora, parte de 20 mil. Interessados já podem se credenciar para pelo menos 17 novos centros. Vai possibilitar corrigir algumas imperfeições, como o Bajé, que tem apenas um CFC e uma população muito grande. Como Alegrete, Cachoeira do Sul, enfim, municípios que têm o monopólio de atendimento. O consumidor tem que buscar fazer a sua carteira de habilitação onde o preço for melhor, onde a promoção for melhor, onde houver um desconto. E aí é um trabalho de pesquisa também. Isto vai fazer com que a CNH caia, segundo nossas projeções, entre 5% a 10%. Somado aos 14% dos simuladores, isso dá entre 25%, 20% e 25%. A chuva cai em diferentes áreas do estado. A instabilidade marca esta quarta-feira e o frio aumenta aos poucos, também em várias cidades, antecipando o inverno que começa oficialmente na sexta-feira. Na região metropolitana, ventos de fracos a moderados. Em Porto Alegre, mínima de 12 e máxima de 19 graus. Ao sul, em Ulha Negra, muitas nuvens, mas o tempo não piora. Os termômetros vão de 8 a 16 graus. Uma oscilação semelhante, entre 10 e 18, acontece em São Valentim, no norte, onde chove. O Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta terça-feira que os quatro réus do processo da Boate Kiss serão julgados pelo Tribunal do Júri. Estão nesta condição os empresários e sócios da Boate, Mauro Hoffman e Elissandro Spor, além dos integrantes da banda agorizada fandangueira, Marcelo Santos e Luciano Bonilha. A sexta turma do STJ entendeu que existem evidências de dolo eventual quando os acusados assumem o risco de matar. A decisão foi unânime. Os donos da casa noturna e os dois músicos responderão pelas mortes e por 636 supostas tentativas de homicídio, ou seja, por aqueles que sofreram ferimentos. O incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, ocorreu em janeiro de 2013, matando 242 pessoas. Começou nesta quarta-feira a convocação dos candidatos que estão na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada do Ensino Superior, o SISU. Quem foi selecionado deve conferir o prazo para matrícula na instituição onde foi aprovado, assim como os locais de comparecimento, horários e a documentação necessária. O SISU oferece vagas a candidatos participantes do Enem. No segundo semestre deste ano, registrou mais de 1 milhão e 200 mil inscrições. Um aumento de 24,3% na comparação com 2018. O analfabetismo no Rio Grande do Sul, entre jovens de 15 anos ou mais, era de 3% ao final de 2018. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, realizada pelo IBGE, apontou que a situação piora à medida que avançam as faixas etárias. No caso de indivíduos com idade superior a 60 anos, 8% não sabem ler no Estado. A disparidade por etnia, devido à maior vulnerabilidade social dos negros, faz com que 18,9% deles sejam afetados pelo problema. Entre os brancos e idosos, a taxa fica em 6,1%. Quanto ao ensino básico, pouco mais de um terço dos negros conseguiu concluí-lo na região sul do país até o ano passado, o que foi garantido para metade dos brancos. A liberação de R$ 1 bilhão para a subvenção do seguro rural no Plano Safra 2019-2020 está sendo apontada como medida fundamental por lideranças do campo gaúcho. A quantia mais do que dobrou na comparação com o ciclo passado. Os produtores rurais do Estado esperam que esta política passe a ser prioritária. O pronto-atendimentos dos bairros Bom Jesus e Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, terão os serviços terceirizados nos próximos meses. A gestão será assumida por uma associação paulista que venceu o edital lançado pela Prefeitura em abril. Embora a promotoria do Ministério Público tenha aprovado o processo do edital, o Conselho Municipal de Saúde deve acrescentar no processo as fragilidades da empresa e incluir o histórico recente de não cumprimento de contrato, o que gerou prejuízo aos usuários. E hoje, ao analisar esse processo de terceirização dos pronto-atendimentos, nós identificamos que até o presente momento não há um estudo econômico que identifique que esse é o melhor caminho. E antes disso, nós sabemos e nós temos essa prerrogativa e nós já fizemos essa análise e já Então, definimos que não aprovaríamos esse processo de terceirização. A Secretaria Municipal da Saúde alega que a proposta já foi aprovada pelo Ministério Público e que os atendimentos serão qualificados. A gente não ouviu a empresa e, nesse momento, a gente prefere deixar o processo correr sem parcialidade de posicionamento. A proposta prevê ampliação de leitos. Além disso, a expectativa é aumentar a oferta de exames. A nova gestora ficará responsável pela administração das farmácias dos locais, pelo atendimento social e transporte de pacientes. Para gerir os espaços, a empresa vencedora receberá cerca de 3 milhões e 600 mil reais. O objetivo da Secretaria e da Prefeitura é utilizar uma legislação diferente do que a gente usa até então na Lei de Licitações e Contratos, que é a 8666, baseando a escolha da organização da sociedade civil em qualidade na prestação de serviços. A proposta financeira vale 30% nessa avaliação de seleção. Então, a gente tem a maior parte da pontuação em critérios de qualidade. Atualmente, cerca de 200 servidores trabalham nas unidades. Eles devem ser realocados para hospitais e outros serviços de saúde.